As ações de solidariedade não param de surgir em Porto Alegre em meio à pandemia do coronavírus. Um grupo de empreendedores e empreendedoras tem montado diariamente 1.100 marmitas que são entregues nas comunidades da capital. As marmitas são feitas em um restaurante do bairro Bela Vista e contam com o apoio de 70 voluntários. A intenção deles é atingir o número de 45 mil porções. Através do projeto Alimente Poa. Através do projeto Alimente Poa. Através do projeto Alimente Poa.